Guarda-me quando me pare Guarda-me quando me pare Guarda se trevo Non smettila di parlare Guardando un muro E se qualcosa mi devi dire Dimmelo duro Guarda-me faccia la realtà E quando è dura Sarà sfortuna Sfortuna Guarda-me faccia la realtà E' più sicura Guarda-me faccia la realtà E' meno dura Se c'è qualcosa che non ti va Dillo alla luna Guarda-me faccia la realtà Guarda-me faccia la realtà Non sei sicura Se c'è qualcosa che non ti va Dillo alla luna Pode-se que contem a fortuna E não é Se não me derrubar Se não me derrubar, não me derrubar E se satura La que me roja fortuna Manelezas 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 fortuna Mãe, mãe, mãe Mãe, mãe Mãe, mãe, mãe Mãe, mãe Legenda por Sônia Ruberti